Teve uma polêmica grande, nosso site destaca, o livro que bolsonaristas tentam censurar no Rio Grande do Sul foi escolhido sob Bolsonaro, vencedor do prêmio Jabuti em 2021, o livro O Avesso da Pele tem sido alvo de tentativa de censura por grupos bolsonaristas nos últimos dias por fazer parte da lista do Programa Nacional do Livro Didático só que o livro foi incluído no programa durante o governo de Jair Bolsonaro As críticas começaram depois da publicação em redes sociais da diretora da Escola do Rio Grande do Sul diz que lamentável o governo, através do MEC, adquirir essa obra e enviar para as escolas com vocabulários de tão baixo nível para serem trabalhados com estudantes O livro, gente, é premiado do escritor e professor Jefferson Tenório, que é colunista do UOL e como curiosidade foi incluído, Sakamoto, nesse programa durante o governo Bolsonaro Sei lá, do que a gente pode classificar mais essa? É, Diego, eu não sei nem por onde começar Na verdade, lamentável é o comportamento de uma pessoa que se diga pedagoga ou educadora e que, na verdade, coloca, na verdade, tipo, tenta fazer uma espécie de um índex Isso é muito legal, né? A gente achou que a Inquisição tinha acabado já faz tempo, né? Quando uma parte da Igreja Católica perseguiu, né? Livros, criou índexes dos livros proibidos Ou mesmo quando o regime alemão, na década de 30, totalitário, queimou livros em praça pública Queimou livros em praça pública, criou montanhas Einstein, Mann, Diego, um monte de gente foi considerado impuro e queimado as suas ideias em praça pública A gente achou que isso tinha, ou mesmo durante o governo norte-americano, né? Durante o macartismo, né? Que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, os anos 40 e 50 Em que a gente achou que isso tinha também passado, né? Que o pessoal era perseguido pelo que lia, né? Pela pluralidade do que lia O livro do Jefferson Tenório é um baita livro Leiam, eu espero que toda essa polêmica sirva pro Jefferson vender mais livro E que pra mais professores de várias escolas que não conheciam o livro Que foi colocado durante a gestão Jair Bolsonaro Isso aí, inclusive, mostra que o pessoal hashtag não checa, né? O bolsonarista não lê, que se lê, se descobria Que foi colocado durante a gestão Jair Bolsonaro Mas eu espero, Diego, que esse livro seja Quem não conhecia ainda, né? Que fique conhecendo pela polêmica Que professores conheçam pela polêmica E aí a gente vai poder agradecer ao pessoal lá no Rio Grande do Sul Que ajudou a divulgar um livro tão bom Pra poder ser lido pelas pessoas Isso aqui é doido, né? Palavras de baixo calão Palavras duras Sexo É, vê a quantidade de vezes que a Bíblia fala de sexo Livro de Cantares Livro de Gênesis Tem uma infinidade O pessoal, sabe o que o pessoal tá precisando, Diego? Tá precisando ler Eu já ia falar outra coisa Ainda bem que foi você que... Ainda bem que foi você que falou Vou mudar de...